As icónicas motas norte-americanas estão de regresso a Cascais. O 28º Rally Europeu do Grupo de Proprietários de Arley Davinson vai acontecer entre 13 e 16 de junho. São mais de 30 mil os participantes esperados, vindos de toda a Europa e Cascais já se está preparado. O Cascais está a preparar tudo aquilo que é preciso para receber a Arley Davinson. Esta vez tivemos que alargar o perímetro, porque estamos à espera de mais motas e mais pessoas. E, portanto, alargámos o perímetro. Começámos nos Jardim Fisconda Luz e alargámos até ao Hipódromo Anel Pessoulo. Temos um conjunto de atividades diárias que vamos tentar surpreender todos os dias com alguns happenings. Desvendando aqui o véu de algumas coisas que podem vir a acontecer, estamos a pensar que, por exemplo, se possa sortear uma Arley Davinson de entre todas as pessoas que vão participar no evento. Nós já sabemos que aquilo que vai acontecer é aquilo que aconteceu em 2012 e aquilo que nós queremos que aconteça este ano é que haja zero acidentes e zero incidentes. Ainda assim, o investimento que a Câmara fez neste evento é muito superior àquilo que tivemos em 2012, porque, como todos sabemos, também aquilo que é estatisticamente possível nesta altura, temos mais alertas e mais perigos do que aqueles que podíamos prever em 2012. Após o sucesso do evento, em 2012, a organização escolheu Cascais pela segunda vez para receber a Grande Festa Europeia das Árvores. Então, nós amamos os bairros aqui. A localização é muito importante para nós, para o nosso Hog Rallies, e a localização de baixa onde você vive, onde você está, o que é de quando você está, todos estão bem-vindo. E vai ter algo para todos, não é apenas sobre pessoas que estão interessadas em bicicletas. Vamos ser melhores e vamos ser maiores. Vamos ter mais gente. Nessa altura, em 2012, era um destino longe, longe, não é um destino no centro da Europa e por isso é um pouco mais difícil de chegar cá. E só um evento da qualidade que fizemos em 2012 e que vai trazer outras vezes as pessoas todas cá. Há movimentos enormes por toda a Europa. Traçámos viagens e rotas de propósito de toda a Europa, com paragens e assíduos estratégias na nossa rede europeia de funcionários para receber as pessoas no meio do caminho. Temos uma série de pontos de paragem para as pessoas se conhecerem, para fazer revisões às suas motos e ter um welcome grande. E aqui vamos recebê-los com boas-vindas e vai estar cheio de arles.